é chiquinha sabe como é né aí acabei ganhando entendeu oi quico oi chiquinha chaves quanto tempo que isso quico o chaves está sempre com a gente aqui no pátio da vila por isso eu digo que ele está sempre aqui no pátio da vila quico chiquinha do que vocês estão brincando temos uma novidade para você o quico ganhou da mamãe dele três ingressos para assistir o filme do pelé no cinema e adivinha quem vai com ele quem adivinha 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 eu não sei ai chaves somos nós rizaz rizaz aí eu vou no cinema aí eu assisto o filme aí eu fico sentado rizaz mas espera aí chiquinha eu me lembro bem hoje temos aula isso é errado e se você ganhar um saquinho de pipoca com muita manteiga lá no cinema que horas começa o filme é isso aí chaves bem agora vamos pegar o ônibus porque não quero perder os créditos do homem-aranha o ônibus está partindo e sem a gente ei espera a gente motorista e agora o que vamos fazer tudo culpa sua chaves se não tivesse ido no banheiro não teríamos perdido o ônibus é que foi sem querer querendo é tudo culpa do chaves já sei vamos cortar caminho pelo bosque e depois a gente atravessa o riacho eu não tô gostando nada disso acho melhor a gente ir pra escola parem de ser medrosos e sigam-me cheguei eu já chegamos ainda não nossa o riacho eu como vamos atravessar sem nos molhar já sei já sei podemos pular sobre as pedras e vamos parar do outro lado sim boa ideia Kiko eu acho melhor a gente ir pra escola Kiko como você teve a ideia você vai primeiro eu é Kiko não seja medroso então vai você olha e aprenda o 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